Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cheque. Cheque devolvido, cheque sem fundo, a linha 11, a linha 12, a linha 13, todas as linhas. O que acontece comigo se meu cheque voltar? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muito pedido aqui no canal para que eu falasse sobre cheque devolvido e é um caso muito grave quando volta um cheque. Cheque devolvido é um dos casos mais graves que ocorre aqui no Brasil. As pessoas que têm o cheque devolvido e não conseguem achar o cheque ou perder o cheque ou não lembra para quem deu o cheque ou para quem o cheque foi vendido, você torna um pesadelo na sua vida financeira. Por quê? Porque hoje o Banco Central é a única coisa que não caduca, é a única coisa que não some de jeito nenhum do seu histórico é cheque. Você pode falar com qualquer gerente de banco, você pode ter o nome sujo no SPC, você consegue um crédito ainda, mesmo negativado, mas cheque devolvido, sem fundo, voltou por algum motivo, por suspeita, por fraude, por golpe, a linha 11 sem fundo 1, a linha 12 sem fundo 2, está perdido. Não tem o que fazer. Você vai arrumar um advogado, o advogado vai tentar entrar, falando que você esqueceu, que você perdeu, que você, por um lapso, não sabe onde o cheque está, que o vizinho vendeu seu cheque para terceiro, terceiro vendeu para quarto, para quarto, para quinto, ninguém vai achar esse cheque. Dificilmente a justiça manda baixar uma coisa que não tem na sua própria mão. Por quê? Porque o cheque, quando você solta um cheque, exemplo, comprei um eletrodoméstico, 2 mil reais, dei 10 cheques, e essa empresa, para fazer dinheiro no caixa, ela vende o seu cheque ou para o banco, que o banco compra cheque de determinadas empresas, ou ele vende para terceiros, ele repassa o seu cheque. Aí, você parcelou, por exemplo, 10 cheques de 150 reais, 10 cheques de 200 reais, e você não tem aquele valor naquele determinado dia que você combinou de pagar o cheque. Aí, o cheque bate na sua conta, não tem limite especial, não tem nada, ele volta sem fundo, a linha 11. Não está tudo perdido ainda, tem mais uma chance desse cheque ser compensado, e você ainda não está perdido. E aí, bate a segunda vez, você não consegue pagar o cheque. E aí, volta com a linha 12, com o cheque sem fundo. Em alguns casos, o banco encerra a conta. Em outros casos, você fica lá com o seu cheque, sem saber para quem foi que você deu, e você vai atrás da loja, e a loja fala, não, eu passei para terceiro, terceiro passei para quarto, e é assim que eu estou falando. Você não consegue achar o cheque. A minha dica para vocês que trabalham com cheque, que gostam de soltar cheque, é rasguem, bloqueiam, cancelem essas folhas de cheque. Eu, Leandro, quando eu tinha 18 anos, sem cabeça, soltei um cheque pelo HSBC. A dor de cabeça que eu tive para encontrar esse cheque, nunca mais eu soltei cheque na minha vida. Cheque em algumas cidades é considerado dinheiro, tá? Porém, é um pesadelo caso esse cheque volte. E se voltar, e você não encontrar esses cheques, você terá, pela sua vida inteira, problemas com banco para conseguir limites, cartões, crédito, por aí vai. Voltou, você vai pagar se tiver protestado. Então, você vai pagar no protesto, você vai pagar para o banco, porque o seu cheque voltou sem fundo, né? E você vai ter que voltar a estacar zero com o banco para relacionamento. O banco vai ter que olhar você direitinho para ver se você é um bom ou não pagador. Então, nesses casos, o cheque acaba sendo um pesadelo na mão das pessoas. Tá perdido? Não tá tudo perdido. Se você conseguir achar que com a instituição financeira que você pagou, né? Você pagou o cheque direitinho, a instituição tem o cheque com eles, e eles entregaram para você de volta o cheque. Basta você pagar o protesto, pagar o banco, o cheque voltou, e aí seu nome limpa do Banco Central, espera alguns dias, aí o banco vai puxar seu nome, não vai constar nada, ele pode liberar crédito para você de novo. Agora, se o cheque estiver constando no Banco Central, como devolvido, por qual motivo que for, sem fundo, golpe, não sei o que, blá, 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 tomem cuidado, porque para a sua vida financeira será muito difícil. Eu conheço muitas pessoas que com 18 anos de idade já soltou vários cheques na praça, não paga, não pagou, dificilmente vai conseguir coisas boas lá na frente. Eu conheço pessoas que têm 30 anos de idade, aos 18 anos do cheque, até hoje não conseguem fazer nada com o banco, porque o cheque está sem fundo, né? Não acha os cheques, não salta os cheques, o banco tenta pôr limite e não consegue, tá? Então tem casos aí que é gravíssimo. Agora, eu já vi casos também que o banco não consegue dar, exemplo, cheque especial, mas consegue liberar um cartão de crédito, tá? Eu já vi casos de bancos que a pessoa tem um cheque sem fundo, ele conseguiu dar um limitinho lá baixo no cartão de crédito, mas conseguiu dar, mas não consegue implantar empréstimo e nem cheque especial, tá certo? Então, essas eram as informações que eu tinha que trazer pra vocês aqui no canal referente a cheque sem fundo. Aqui no canal, cartões de crédito, lá eu tô aí. Pessoal, vamos para os abraços, então? Um abraço de hoje vai pro meu amigo Edelino dos Santos. Um grande abraço, assistiu a live comigo aí ontem, muito obrigado pelo Supercast também, tá bom? O pessoal que virou membro do nosso canal agora em 2019, sejam todos vocês muito bem-vindos ao canal Cartões de Crédito Alta Renda. A vocês também que estão se preparando pra virar membros, sejam bem-vindos ao nosso canal também. E a galera que entrou aí como inscrito no canal em 2019, conheceu nosso canal por algum motivo, sejam todos vocês muito bem-vindos ao canal Cartões de Crédito Alta Renda, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!